Tratamento e oportunidades iguais para homens e mulheres em ambientes de trabalho. É o que prevê o programa de igualdade de gênero lançado há seis anos e que conta com mais de 80 empresas públicas e privadas. E agora, pela primeira vez, a instituição que passar a fazer parte do programa vai firmar compromissos também contra a discriminação racial. Os direitos são iguais, mas na prática ainda existem muitas diferenças entre homens e mulheres no país. Os salários pagos no mercado de trabalho são um exemplo disso. Em 2000, segundo o IBGE, as mulheres ganhavam em média 67,7% do rendimento do trabalho do homem. Dez anos depois, a situação melhorou um pouco, mas a desigualdade ainda permanece. Em 2010, esse percentual passou a ser de 73,8%. Para corrigir situações de discriminação, foi criado há seis anos o programa Pro Equidade de Gênero. Por meio dele, empresas públicas e privadas colocam em prática iniciativas para promover a igualdade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Nesse período, 92 instituições já receberam um selo, que comprova práticas bem-sucedidas. Para receber o selo, as empresas precisam colocar em prática 70% das ações previstas num plano que é elaborado depois da adesão ao programa. Este plano é avaliado por um comitê formado por universidades, governo, sociedade civil e organismos internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho e a ONU Mulheres. Fazem parte desses planos ações como instalação de salas de aleitamento, equipamentos de segurança femininos e extensão das licenças maternidade e paternidade. Desde 2006, 830 mil trabalhadores já foram beneficiados com essas experiências de práticas de igualdade de gênero. Um exemplo é o da empresa Eletronorte, que faz parte do programa desde a origem e já recebeu o selo pelas ações desenvolvidas. Antigamente, nós no crachá, para adentrar a empresa, as profissões estavam todas masculinizadas. Tinha engenheiras, mas no crachá estava escrito nome e engenheiro. Tem administradoras e no crachá estava escrito só administrador. Hoje não, não só tem empregada e empregada e as profissões, as nomenclaturas são de acordo com o sexo. Isso deu uma afirmação maior, uma visibilidade maior para as mulheres. E agora foi lançada a quarta edição do programa Pro Equidade de Gênero, com 81 empresas públicas e privadas se inscrevendo como a Petrobras, os Correios e o BNDES. E para a elaboração dos planos, nesta fase, as empresas vão contar com uma novidade. Além das questões de gênero, também terão de levar em conta a promoção da igualdade racial nas ações executadas. A meu ver, o preconceito, quando aceito nas empresas, constitui-se em ato administrativo perverso, abominável, levando à perda de competitividade e provocando outras consequências perniciosas ao desenvolvimento do próprio negócio. Além da disparidade salarial, outras questões tornam o dia a dia das mulheres no mercado, nos diferentes mercados de trabalho, mais difícil. Então, o programa Pro Equidade de Gênero e Rasa, ele veio para romper esse paradigma, para quebrar esse paradigma do preconceito e da discriminação e dos assédios no mundo do trabalho. As empresas públicas e privadas que participarem da quarta edição do programa Pro Equidade de Gênero e Rasa, vão ter de oferecer cursos aos funcionários para combater o preconceito racial. Mais informações sobre o programa, você encontra no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Mais informações sobre o programa, você encontra no site da Secretaria de Gênero e Rasa, vão ter de oferecer cursos aos funcionários para as Mulheres. Música